Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Como eu comentei no último vídeo, eu ia tentar fazer um bolo de chocolate, né? E aqui estou eu. Eu vou falar pra vocês o que eu vou usar pra fazer esse bolo de chocolate, tá? A gente vai usar 240 ml de leite, 240 ml de óleo, 3 ovos, 240 ml de açúcar, 480 ml de farinha de trigo, 240 ml de chocolate, uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento, tá? Eu vou deixar a lista dos ingredientes aqui no box, no box... aqui no box de informação, tá bom? Porque se uma hora vocês precisarem dessa receita, aí vocês não precisam assistir o vídeo de novo, né? Essa receita eu peguei com a minha amiga Dani, já faz um tempão que ela me passou, então hoje eu vou tentar fazer. E uma coisa que ela falou, ela deixou escrita na receita, é que você vai bater por 5 minutos no liquidificador o leite, o óleo, os ovos e o açúcar. E em outra tigela, você vai colocar a farinha de trigo, o chocolate, a pitada de sal e o fermento, tá? Então eu vou tentar fazer dessa forma e os ingredientes que vão no liquidificador tem que bater por 5 minutos, tá bom? Então bora lá! Vou pegar aqui os ingredientes, separar tudo, depois eu volto aqui pra falar com vocês. E emvida. Tchau, tchau! Ó, gente, eu bati por cinco minutinhos, né? E aqui também já misturei o chocolate com o trigo e o fermento. Aí agora eu vou despejar aqui e vou misturando, né? Mentalizando que vai dar bom. Gente, o bolo aço e ficou lindo, ó. Eu coloquei pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Pedi pro Ítalo comprar leite condensado agora porque eu quero rechear ele com coco e fazer uma cobertura aqui pra pôr em cima. Vai ficar top. Vou fazer em cima o recheio agora. Eu coloquei uma lata de leite condensado. Tô usando essa daqui, ó. Coloquei cinco colheres de coco e uma colher de margarina. Vou fazer tipo o beijinho mesmo, sabe? Pra poder rechear, né? E é isso. Depois que estiver pronto eu mostro. Ó, gente, eu deixei em ponto de brigadeiro mesmo, tá? Não deixei nem muito duro, nem muito mole. Aí eu vou cortar agora o bolo pra... Aí eu vou molhar ele um pouquinho com leite e chocolate, né? Pra não ficar muito seco. E depois vou rechear, tá bom? Gente do céu, ele desenformou certinho, ó. E, nossa, ele parece que tá tão molhadinho. O que que eu vou fazer agora? Eu peguei um pedaço de fio dental pra eu cortar ele. Porque eu acho que com o fio dental... Deixa eu abrir aqui um pedacinho. Que eu acho que com o fio dental a gente consegue cortar mais ou menos por igual, sabe? É mais fácil. Ó. Pra você cortar o bolo. Ah, ó nada. Vocês não tão vendo nada aí, né? Não é pra gente comer aqui em casa mesmo. Eu vou voltar pra forma. E olha como que a massa tá bem bonita, bem fofinha. E no vídeo não tá a cor real dela. Pessoalmente ela tá um pouco mais escura. Ah, ainda bem que eu comentei disso. Lá eu não mostrei pra vocês, mas na massa eu coloquei uma colher de cacau pro bolo ficar mais pretinho, tá? Mas olha, tá vendo? Ele tá bem airadinho, ó. Bem... Nossa. Bem bonitinho. Gostei. Agora eu vou molhar com um pouquinho de leite e chocolate, mas se você quiser molhar com suco de laranja ou com guaraná, tem várias formas de... Filha, você ligou o fogo aí, meu amor? Várias formas de molhar o bolo. Eu gosto de molhar com leite, mas você pode molhar com o que você achar melhor, tá bom? Gente, deixem o seu recheio um pouco mais mole. Na hora de espalhar, ele colava e a colher sujava, sujou todo o meu recheio, ó. No sabor não vai mudar nada, mas no mitame, né, na aparência não fica tão bonito. Então, deixem ele um pouquinho mais mole pra vocês conseguirem espalhar mais fácil, tá? É... Uma dica que eu já errei várias vezes e agora que eu aprendi. Antes, eu vim aqui e molhava essa parte também. Daí, na hora de colocar ali, eu acabava quebrando essa parte do bolo. Então, agora o que eu faço? Eu coloco o bolo lá, aí eu furo ele em cima e molho, entendeu? Aí fica bem melhor. É... No caso, eu vou deixar a cobertura com uma consistência mais molinha e vou fazer uns furinhos e a própria cobertura que vai molhar essa parte aqui. O bolo não tá muito seco, então não tem necessidade também de eu ficar encharcando ele, tá? No máximo, talvez eu vou molhar um pouco as beiradas, que é onde assa um pouquinho mais, né? Mas só isso, tá? E agora eu vou colocar pra lá. É... Eu ia colocar com a... Ah, acho que eu vou colocar assim, dá um medo, né? Se eu secar a tábua aqui, ó, e vira lá. Gente, eu molhei com um pouquinho de leite mesmo, só aqui, tá? É... Principalmente nas beiradinhas. Agora eu vou fazer o brigadeiro e eu lembrei que eu passei uma coisa errada pra vocês. A receita do beijinho, eu fiz com uma lata e meia de leite condensado, tá? E a outra metade eu vou usar aqui, que totalizam duas latas de leite condensado, tá bom? É... Porque no recheio a gente precisa mais. E na cobertura, eu coloco um pouco de leite pra ficar mais molinho, pra entrar mais no bolo, né? Então, vou... Coloquei um... Por olho mesmo, um tanto de leite. E daí agora eu coloco umas duas colheres de achocolatado e um pouquinho de coco, só pra ele ficar mais pretinho. E um pouquinho de margarina, tá bom? É tipo um brigadeiro mesmo que eu vou fazer. Só vou deixar ele mais ralinho pra poder entrar no bolo. E no bolo, uma dica boa, é você furar... Deixa eu tomar, Tê. Deixa eu tomar, Tê. Você furar ele com alguma coisa mais grossinha. Pode ser um rache, pode ser um canudinho, alguma coisa assim. Pra calda entrar mesmo dentro do bolo. Aí você vai fazendo os furinhos até você sentir que chegou no recheio. Fica muito bom, gente. Ele entra bastante, sabe? Porque o buraco é mais grosso. Então, dá super certo. Faz aí no seu bolo, depois você me fala. Ó. Ui, passei do recheio que eu senti ele entrando no... Enfim, é só fazer isso aí. Faz bastante furinho pra entrar a calda depois. Por isso que é importante deixar a calda mais... Vou parar de gravar, que tem gente que não gosta de buraquinho, né? Por isso que é importante deixar a calda mais fininha pra entrar no bolo. Gente, eu esqueci de filmar o bolo depois de pronto. Agora que já tá na metade do bolo que eu lembrei. Mas, pelo menos, vai dar pra vocês verem como ficou, ó. E eu gostei dessa receita, viu? Ficou bom. Gente, tava aqui editando o vídeo agora e eu vi que eu não finalizei. Então, eu vim aqui agradecer por você ter assistido o vídeo até o final. E pedir pra você que gostou da receita, se você acha que vale a pena, compartilhar essa receita com alguém, né? Que você acha que possa gostar, né? Com alguém que possa querer fazer esse bolo. Eu, particularmente, achei uma receita bem simples e fácil. Eu nunca consegui fazer bolo de chocolate. Todos os meus bolos de chocolate ficam... Como fala? Me fugiu a palavra agora. Fica embatumado. Quase todos os meus bolos de chocolate ficam embatumados, sabe? Com aquele aspecto pesado e como se não tivesse assado. Eles nunca ficam fofinhos. E esse daí deu super certo. Eu fiz de uma forma quadrada pra poder rechear, mas se você fizer ele numa forma redonda e só jogar uma calda de brigadeiro assim em cima, hum, também vai ficar perfeito. E o sabor dele é muito gostoso. É um sabor, assim, de bolo de chocolate mesmo. Então, eu super recomendo pra vocês. Façam. Se vocês fizerem, quiserem me marcá-la no meu Instagram, vou ficar muito feliz em poder ver, poder curtir, poder compartilhar. Então, usem e abusem dessa receita e podem me marcar bastante, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau! Tchau!